Em seu amor, luta a ti Voltei a volta, na minha coração E eu me cansarei de mim Com meus caras, por nós te adoração Senhor, não quero que os teus olhos Me perdoe o fim do meu amor Não quero que me cimentasse a Deus E eu me cansarei de mim Vem, Senhor, me desolta Com meus caras, só pra te adorar Eu me cansarei de mim Vem, Senhor, me desolta 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 Amém